Então vamos seguindo o festival, ontem foi aniversário de pai e de 28 anos de casamento dele com mãe e em homenagem a isso eu fiz um soneto onde eu disse O que vejo no rosto dos meus pais nessas quase três décadas de vivência é que um é para o outro amor e paz e alimento de fé na convivência vejo mãe se dobrando em três marias para fazer mais por nós do que por ela vejo o pai sendo três todos os dias e o que falta na vida ele põe nela são os dois meu exemplo de história, estão juntos na perda e na vitória e o que eu quero para mim eu vejo neles quero ter mas também ser companhia com a graça de só casar um dia se eu puder ser feliz, igual a eles Valeu Isabela! Rapaz, mas no dia, no dia do meu casamento, 28 anos atrás, ontem fez, teve uma pessoa que quis atrapalhar o sobrinho da noiva Rapaz, eu estava lá no altar ansioso, mas ela chegou linda como sempre depois ela ficou perto de mim toda vestida de branco, enfeitada tinha um sobrinho dela, Bruno, de quatro anos, correu, agarrou-se com as pernas dela e olhou para ela assim e disse Pô tia, não morre não! Eu disse, tira esse menino daqui, pelo amor de Deus Tira esse vidente daqui, que está me atrapalhando Quem é a próxima dupla? Vamos lá, né Zé, dar continuidade ao nosso grande festival E para chamar a segunda dupla, o seguinte A alma de Vital Leite me sugeriu, sem engano Para nascer mais poesia no chão de Rogaciano Prepare bem o terreno para o grande Afonso Pequeno e Delmedes Mariano Vamos receber com aplausos a dupla, venham para cá, poetas Vamos encabando as ferramentas O poeta Leonardo Bastião disse Por muito que o homem estude Para a natureza ainda é pouco Ele não faz um coqueiro Se inventar, fica louco Caçando a encanação Que leva a água do chão para botar dentro do coco Leonardo Bastião Valeu, Pereira, grande parceiro, cara de rocha Estão prontos, poetas? Para agitear o primeiro gênero Então, o primeiro gênero da dupla Sestilha Assunto O São João já foi assim Assunto O São João já foi assim Boa sorte, poetas Vamos aplaudir a dupla O São João já foi assim Em quase toda a ribeira Se reúne a família Em volta de uma fogueira Com pamonha e milhaçados Se passava a noite O Estrondro da Roqueira O Estrondro da Roqueira Acordando as fazendolas Com canjica e milho assado Com pamonha e mariolas E o cheiro do milho assado No papel das bandeirolas E todas as corriolas Juntavam na região Pra depois de uma novena Ver se soltava um balão E uma moleca de volta Acertando de fogão Uma chuvinha na mão De um guri destemido Uma buchada de bode Que cedo havia morrido E um forró de pé de bode No chão de barro batido Todo mundo conhecido Rezando muito fiel Um poeta no recanto Lendo um verso de cordel Um velho contando história E a moça passando A brincadeira do anel Era mesmo divertida A fumaça da fogueira No campo e na avenida E a música de Gonzagão Era sempre a mais ouvida Na fogueira colorida O povo se reunia Pegava um copo de água Botava numa passia Pra ver se olhava a cara Se morria ou não ver Lembro o São João Que havia durante a infância minha A brincadeira de anel No terreiro da cozinha E um talo, um garrancho seco Pra me servir em chuvinha Na noite de São João Tinha sempre uma festa animada O forró de pé de bode Era feito na latada Bebida tinha de morto E não acontecia Uma sanfona afinada Onde não se tinha arte O disparo da riuna O tiro do pacamarte A gente podia ouvir No sertão por toda parte Foguetão por toda parte Era muito interessante A molecada corria Uns atrás, outros adiante Pra procurar a taboca E desenrolar o balão Eu me sentia um gigante No centro da brincadeira Aquele meu mosquetão E o disparo da roqueira O tempo jogou no mato Hoje já sacudiu na fogueira Eu comia na fogueira O cubete banho fazia Tanto milho e farro verde Que chegado E se ia de ficar incomodado Nem eu nem mamãe Aplausos pra Diomedes Mariano E Afonso Pequeno Eita, Itapetinho Valeu, gente Povo poetizado Povo que aplaude